Olá meu povo, tudo bem? Tudo bem por aí? Por aqui, tudo bem? Graças a Deus! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo pra vocês hoje mais uma receitinha super fácil e muito deliciosa. Então venha conferir essa receitinha de uma farofa atoscana, uma farofa úmida, saborosa, perfeita pra aquele dia de churrasquinho. Se no seu final de semana você já tá preparando aí um churrasquinho, venha ver essa receitinha que é muito gostosa. Serve pra acompanhamento aí de qualquer carne que você estiver preparando, pra qualquer prato, pode ser um assado no forno, pode ser um churrasco aí feito na sua churrasqueira, é uma farofinha supimpa. Também pode ser também um prato único que ela é completa. Então venha ver essa receitinha comigo e não se esqueça, deixa o seu like. É só clicar aí no joinha e quem não é inscrito é só clicar aí no sininho e se inscrever aqui no meu canal. Então vamos à receita de hoje. Eu vou colocar aqui pra acertar meio quilo de vinheta com a cana, já tirei da pele. Tirei da pele, agora eu vou esfarelar ela assim. E deixar ela fritar. Quando eu estiver começando a fritar, eu vou acrescentar os outros ingredientes. Essa linguiça que eu estou utilizando é assim, porque eu não encontrei a mística, mas eu prefiro a linguiça mística. Já esparelhei assim, ó. Agora eu vou deixar ela fritar muito bem fritinha aqui. Daqui a pouco eu volto acrescentando os outros ingredientes. Agora, pessoal, acrescentei duas cebolas vermelhas cortadas em meia lua. Aqui tem cinco dentes de alho amassado com meia colher de sal, tá? Agora eu vou deixar refogar bem um pouco. Não vou deixar murchar muito a cebola, porque eu não quero que a cebola suma aqui na farofa. Eu quero que ela fique, apareça na farofa, tá? E é uma farofa crocante, bem molhadinha, muito saborosa. Então é só ir acrescentando agora os ingredientes. Vamos acrescentar também agora duas cenouras raladas, tá? Fica aí ao gosto. Se você querer colocar só uma também, fica perfeito. Então eu acrescentei duas cenouras raladas. Vou misturar muito bem aqui pra agregar. Cada um pegar aqui o seu sabor, né? O sabor aqui dessa toscana maravilhosa. E cada ingrediente que a gente vai acrescentando, o cheiro vai subindo aqui. Um cheiro maravilhoso. Muito bom mesmo. Então agora é só deixar murchar um pouquinho essa cenoura. Essa cenoura também vai dar uma crocância aqui na nossa farofa, porque ela não vai cozinhar pra ficar a ponta de derreter. Ela só vai refogar, tá? Então já vou acrescentar aqui chamichui, que é a gosto também. Você pode estar acrescentando também eduguetes. Uma pitadinha de açafrão. E também tempero baiano. Uma pitadinha de tempero baiano. Nesse tempero baiano aqui já tem pimenta do reino, tá? Se você não tiver o tempero baiano, você pode acrescentar somente aí a pimenta do reino. É só mexer muito bem aqui e vai perfumando. Cada ingrediente que a gente vai colocando vai subindo um perfume mais gostoso que o outro. Também já separei ali, escorri um sachê de milho e um sachê de azeitona, tá? Tô usando a azeitona sem caroço. Se você quiser cortar a azeitona vai ficar bem melhor também, mas eu vou deixar inteira assim mesmo. E aqui é muito fácil, gente. É só refogar. Só refogar e já está prontinho. Eu vou estar utilizando também uma colher de margarina. Uma colher de margarina ou manteiga, tá? Aí fica ao seu critério. Essa manteiga aqui, ela vai dar, além do sabor, ela vai conservar a umidade dessa farofa. Vai deixar aquela farofa úmida. Porque farofa é gostosa, mas farofa muito seca, sem sabor não vai, né? Então tem que ser uma farofa bem saborosa. E essa farofa aqui, ela acompanha qualquer prato que você estiver preparando aí no seu dia. Agora eu já vou acertar aqui o sal, acrescentar mais uma pitadinha de sal, porque a linguiça tem sal, o alho já tinha sal, a azeitona, né? Já tem sal, o milho também já tem sal na sua conserva. Então eu só acertei o sal. Agora já acrescento aqui uma boa quantidade de cheiro verde. Eu estou utilizando aqui salsinha e cebolinha fresquinho aqui da minha hortinha do quintal. Então agora é só refogar e já vou aqui acrescentar também a farinha. A farinha que eu vou estar utilizando aqui é farinha de mandioca, tá? A farinha que a gente costuma consumir aqui é a farinha torrada de mandioca. Essa farinha branca aqui. A farinha aqui, vocês vão colocando e eu faço assim a olho. Vou colocando, misturo com fogo baixo, tá? Não desliguei o fogo, o fogo está no fogo baixo. E vou misturar aqui muito bem e vou ver se tem necessidade de acrescentar mais farinha. Então vai colocando aos poucos pra você não secar demais aqui a sua farofa, né? Farofa tem que ter o sabor. Se colocar muita farinha, ela vai perder o sabor porque vai ficar predominando só a farinha, né? E além de ficar seca. Então você vai colocando aqui, vai misturando e vai vendo o ponto, né? Que ponto que você quer. Vou acrescentar só mais um pouco de farinha porque ainda não misturei tudo. Ainda tem aqui embaixo. Vou acabar misturando aqui bem direitinho. E o fogo ainda está ligado, tá? Eu só desligo o fogo quando eu termino de acrescentar aqui a farinha. Prontinho. Aqui eu já terminei, já desliguei o fogo. Já misturei muito bem. E por último, eu acrescento, já com o fogo desligado, eu acrescento o cheiro verde. Completo aqui com cheiro verde. Farofa prontinha. Deliciosa, úmida, muito saborosa. Agora é só servir. A farinha que eu costumo utilizar é essa farinha aqui, ó. Farinha de mandioca, tá? É uma farinha torrada, né? Farinha branca. Tem aqui, ó, farinha classe fina, tá? Tá vendo? Farinha classe fina. Então, pessoal, essa foi a receita de hoje. Mostrando pra vocês aqui, já servindo essa farofa maravilhosa. Hoje nós vamos degustar essa farofinha com uma carninha assada, um churrasquinho que meu irmão já está preparando ali na casa da minha mãe. Aqui a gente mora pertinho. Fundo com fundo, então já estou indo pra lá. Mas não poderia deixar de servir e mostrar pra vocês. Que delícia de farofa. Muito saborosa, perfeita. Façam aí na casa de vocês. Vocês não vão se arrepender, certeza disso. Final de semana aí, já é hora de preparar, de se preparar pensando o que vai servir no final de semana, domingão aí, quem gosta de produzir um churrasquinho maravilhoso. Então, vou ficando por aqui. Já está na hora do almoço, já estou indo almoçar. Então, bom apetite a todos que estiverem aí assistindo e que estiverem aí se alimentando. Então, espero mesmo de coração que vocês tenham gostado dessa receitinha. Fica muito boa, muito crocante, muito saborosa. Um beijo a todos e até a próxima receitinha, se Deus permitir. E não esqueça, pessoal, deixa aí o seu like. Quem não é inscrito, se inscreva aí no meu canal, tá? Um beijo e até a próxima.